Desde 2014, a comunidade do Vale do Sol, com o apoio do Instituto Cresce, cuida de espaços públicos ociosos e os transforma em áreas verdes de convivência, lazer e saúde. Em 2024, já são mais de 10 ilhas verdes que este ano passaram a ser cuidadas também pela Prefeitura de Nova Lima. Em dezembro de 2023, nós estamos aqui celebrando e trabalhando para fazer um manejo agroflorestal e de cuidados com a Ilha Verde Solar. A Ilha Verde Solar foi implantada por essa comunidade a partir de um projeto colaborativo. Nesse mesmo lugar aqui, onde antes existia um ponto de acúmulo de lixo, de resíduos, de restos, de descuidos deixados no meio da rua. Sou morador do bairro há 24 anos e essas ilhas verdes que eu ajudei a formar desde a primeira é um fator determinante para a melhoria da qualidade, tanto atmosférica quanto a temperatura. Eu me considero um dos guardiões também dessa praça e sempre que eu posso eu estou cuidando dela e apoiando os mutirões. E eu como um vizinho da praça, eu vejo muita gente trazendo criança, que é um barato, bonito de ver. Tudo acaba educando as crianças também a ter esse zelo nas praças, então a gente está passando o conhecimento. E isso é uma cultura que está sendo implantada no Vale do Sol, para eles isso é muito rico. E barras de exercícios são utilizadas diariamente, várias vezes por dia. A minha academia e eu e um vizinho, um amigo, a gente já conseguiu combinar de se encontrar três vezes por semana para poder usar e poder se nutrir disso. Então a gente frequenta essas ilhas verdes com crianças, com os animais, com a família. Então a gente não tem aquela necessidade de um clube ou de passear num parque fora daqui justamente por causa desses pedaços de terra que vocês podem ver que nem são muito grandes, mas faz uma diferença. Como que muda o aspecto, né? Tipo assim, o sentimento de ter uma pracinha bonita assim, né? Então a gente tem esse espírito de pertencimento aqui do bairro e isso muito graças às ilhas verdes. A comunidade se engajou, se envolveu e abraçou um espaço público ao longo desses anos. E isso vai se espalhando uma cultura mesmo do zelo, do cuidado, que é a missão do Instituto Cresce, que completa agora, em dezembro de 2023, dez anos. Viva você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.